Olá amigos, guia o quarto para o canal Órfãos do Sinal Vermelho. Para ser condutor de veículo no Brasil, tem que passar em prova psicotécnica, prova física, divisão e obviamente o teste prático, é claro. E para ser pedestre no Brasil? Bom, para isso você não precisa de qualificação nenhuma. Diga-se de passagem, você não precisa nem ter perna para isso. E aqui em Curitiba, estamos com um problema grave. Os pedestres são verdadeiros kamikazes bípedes. Eles querem ser atropelados de alguma maneira. Veja o atleta da zona sul ali na esquerda. Está correndo justamente onde passa o ônibus. Ele quer ser atropelado. E aqui temos mais uma. Os pedestres de Curitiba estão utilizando a mesma lógica dos motobas. Eles querem se envolver em um acidente, parecer que são as vítimas e ganhar o seguro DPVAT, é claro. Eles têm direito, fazem parte do trânsito, apesar de não contribuírem e não recolherem esse imposto, é claro. Vejam logo ali na esquerda o mendigão. Brigou com esse do canto direito do vídeo ali e saiu atravessando a rua de qualquer jeito. E aí atropelado, pronto. Está feita a merda. Pô, esses daqui. Pô, o sinal está aberto para os carros. O que vocês estão fazendo aí mesmo em cima da fala? E sabe por que tem tanto homem de 40 anos de idade indo para a zona? Porque eles estão ficando viúvos. E como que as mulheres deles morrem? Atropeladas? Veja essa daqui, ó. Nem olhou receitinha motociclista vindo pelo corredor. Só atravessou. Aí depois que morre, reclama aí porque o trânsito está violento, né? Claro que está. Essa tia zona aqui já foi um pouco mais conscientizada. Olhou, vê se vinha um motociclista no corredor. Afinal, ela não quer dividir o seguro DPVAT, né? Então não quer ser atropelado por um motociclista. Essa gordinha com certeza está solteira, mas mesmo assim, porra, olha onde é que você atravessa, né minha filha? Essa ao menos olhou no corredor. E esse aqui, ó. Sem comentário. Nem olho para frente, muito menos ver se vinha moto no corredor. Ou essa favelada aqui, ó. Quer conseguir um DPVAT para ela e para o recém-nascido, hein? O Prêmio Mãe Curitiba nesse ano vai estar disputado. Acredito. Ou esse gordinho aqui. Olha a dificuldade de achar a faixa ali, né? É, gordinho é foda mesmo. Ou esse daqui é o padrão Nova Altamira. Estava em cima da calçada. Foi só eu ligar o carro e sair e pronto. Desceu para a rua. Só para aparecer aqui no canal. Se ligue na tiazinha que vai sair correndo ali da direita, atravessando a via rápida. Aí vem um carro rápido lá na esquerda, atropela ela e pronto. Está feita a carne moída. Ou esse pedestre aqui, ó. Esse deve ter visto aquela reportagem ou de São Paulo ou de Tóquio lá no Japão, que tem aquela faixa de pedestre diagonal ali. É um Curitiba na frente do tempo dele mesmo. Quero ver quando ele estiver na frente do capô de um carro. Aí ele para de atravessar a rua, assim. Ou esse daqui, ó. Já vi que tinha umas perninhas ali na pista da direita. Mudei para a esquerda. Adivinha o que que era? Um mendigão. Totalmente louco, cara. Levou buzinada de todo mundo ali. Ainda está reclamando com os carros, né? Afinal, são os carros que estão errados, né? Esses dois aqui também, ó. Estão na frente de um hospital. Acha que é só atravessar de qualquer jeito, né? Vai levar buzinada, sim, ó. Desnutrindo. E barrigudo. Puta, barrigudo é foda, né, mano? Olha isso aqui, ó. Podia estar lá na calçada andando na sombra, hein? Ou esse daqui. Olha a desfeita que ele faz. Parei aqui para ele atravessar. Ah, tio. Vai ser foder, então, né? Depois reclama que ninguém para. Ou esse aqui. A faixa está aqui cerca. Quase que eu acertei o retorno visual. Próximo não erra, hein, seu idiota. E aqui, ó. Vocês conhecem o pedestre ganso? Olha só o ganso ali, ó. Quer dar aquela inclinada para frente para ganhar velocidade. E aqui tem mais um ganso na esquerda. E esse de rosa na direita deve ser um flamingo. Imagino eu. E esse aqui, ó. De onde que surgiu esse desgraçado? Não, não era empregador de panfleto nem vendedor de água. Ele atravessou assim mesmo. Mas pior mesmo é quando você flagra a tua prima atravessando a rua desse jeito. Ah, a próxima reunião de família vai ter assunto, hein, desgraçado. Você vai ver. Contar para o tio e para a tia que você está atravessando a rua igual uma louqueira. Ou essa daqui, ó. Mesma coisa. Padrão Nova Altamira. Tava em cima da calçada. Ai, o Guião Crate está vindo. Aí desceu para a rua. Só para aparecer aqui no canal. Exibido, desgraçado. Obrigado e até a próxima. 9h48 e essa é para quem pede. Toca a rua. Daí, vinte outra vez. Beija! Beija! Tchau, tchau.